Ainda com Felipe Endres à frente da Chapecoense, já que o novo técnico Jair Ventura ainda não foi apresentado oficialmente e sem o artilheiro Perotti, que testou positivo para a Covid, o Verdão do Oeste estreou com o pé direito na competição. Com Anselmo Ramon atuando como referência no ataque, a Chape sobrou no primeiro tempo. E o primeiro gol saiu justamente com camisa 9. O Zanello crudou rasteiro, Mike deixou a bola passar e Anselmo Ramon completou de letra. Na sequência, o atacante tentou mais uma vez, de cabeça, mas a bola subiu muito. O segundo gol da Chape saiu com o Mike. O atacante aproveitou a falha da zaga do ABC e mandou para as redes. No segundo tempo, o ABC diminuiu com um pênalti polêmico. O árbitro sinalizou que viu um toque no braço de Terlan. O time do Rio Grande do Norte aproveitou e descontou com o Alisson. Apesar do gol sofrido, o Verdão não sentiu o golpe. E Mike aproveitou o toque de Anselmo Ramon para fazer o terceiro para a Chapecoense. Final de jogo, Chapecoense 3, ABC 1. A gente fica feliz pela maneira que a equipe se comportou. A gente fica feliz pelo resultado. A gente sabe que são dois jogos, tem jogo da volta. Então, não está nada decidido, não está nada ganho. Agora, a Chapecoense pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, que garante a classificação às oitavas de final. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às quatro e meia da tarde, no Rio Grande do Norte. Mas antes, a Chape entra em campo pela Série A, no domingo, contra o Palmeiras, às seis e quinze, no Allianz Parque.